Faz um jantar chique de restaurante francês só com 30 reais? Tá bom! Então bora naqueles piques no mercado Eu duvido que ele vai conseguir, mas bora ver Tentar fazer esse jantar com 30 copos Pra começar vou pegar peito de frango e de... Mano, peito de frango foi 7,44 Eu tô achando que tem parada errada aqui, hein? De todos ao meio sem ir até o final, desse jeitinho Depois com o plástico vou bater bem e arrumar eles bem juntinhos em cima do plástico Aí vou temperar com sal, pimenta e já pegar aquele queijo maroto 5,76 o queijo Mano, só por curiosidade Qual parte do Brasil que tu tá vivendo? Agora vem 4 fatias de presunto por 5 também E vou enrolar com a ajuda do papel filme E com plástico vídeo Será que a receita ia dar certo do mesmo jeito? Tipo um rocambole Esse formato aqui a gente dá girando várias vezes tipo um bombom E o truque é levar no freezer por 30 minutinhos Depois vou pegar uma panela com um fio de óleo E já comprar uma cebola por 45 centos Sei não, hein, mano Eu tô começando a desconfiar de que tu tá vivendo no Brasil do multiverso Refogou a cebola, eu entro com creme de leite que paguei 3 reais Agora tempero com pimenta, sal, misturo bem e reservo metade desse creme Vamos pegar uma parte desse creme e pincelar bem por todo o frango Reservando o resto pro grão final Partiu comprar 3 pães por 2 reais Ok O preço do pão tá relativamente normal Fala bem formando nossa farinha Aí a gente já passa por todo o frango também Frango ok, pro acompanhamento vou começar pegando essa batata bolinha Por 5 reais e ralando em fatinhas finas Mas e se eu quiser fazer essa receita aí que tu tá fazendo Mas eu não tiver batata bolinha Eu posso usar batata quadradinha? Pra tacar na metade do creme que ficou na panela e deixar por um minutinho Em outra panela ou forma vou montar essas lâminas nessa sequência E depois já levar a batata e o frango por 40 minutos a 200 graus Ah, mas aí a receita não vai ficar menos de 30 reais não né mano 45 minutos de gás Esse vídeo jura que dá pra acender fósforo sem usar a caixinha de fósforo Vou testar E eu vou observar e comentar Tudo que você vai precisar é de fósforos e de uma fita durex de preferência azul E os dois contados do congelador? Não vai precisar não? É só pegar 6 fósforos e colocar nessa posição Depois passar a fita durex desse jeito e agora bater em uma superfície Alguns momentos depois Uau Mas e se eu tiver uma fita durex vermelha ao invés de azul? Será que vai finançar do mesmo jeito? Esse vídeo jura que dá pra tirar ferrugens de ferramentas enferrujadas Usando uma banda de cebola Vou testar Eu duvido que isso daí vai finançar Mas bora ver Tudo que você vai precisar é de uma cebola e de uma ferramenta enferrujada Parte a cebola no meio e agora é só esfregar na ferramenta enferrujada Pera aí mano Por que que tu guarda um alicate dentro do congelador? Se o lugar correto pra guardar um alicate é dentro do vaso Dois mil anos depois Eu acho que não deu certo porque tu usou uma banda de cebola Mas se tu tivesse usado uma banda de rock Eu tenho certeza que teria dado certo Eu tava de boa dentro da geladeira com a minha caneta Até que eu olhei pra ela e tive uma ideia Tem certeza de que isso daí é formato triangular? Eu acho que é formato retangular hein? Tem mais dois pedacinhos e colei de um lado e de outro E agora depois de ter feito essa obra de arte sem ter aberto uma caneta Eu tenho penguin Se tu entendeu essa piada, comenta alface pra mim saber Mas se tu não entendeu, comenta beterraba Como eu faço pra levar 20 centavos de papelaria pra faculdade? Pra economizar com a borracha eu levo miolo de pão Apaga fácil, é mais barato e eu ainda tenho um lanchinho Isso sim que é pensar a frente do tempo Pego os cadernos dos anos anteriores, arranco as folhas usadas e tenho um praticamente novo Pra economizar com o caderno, é só tu levar o celular e tirar a foto das paradas Não levo canetas e pego sempre emprestadas as dos meus amigos Eu também fazia isso, só que eu sempre esquecia de devolver Pra que tesoura se uma dobra e uma lambida não gasta nada? Ou tu pode pegar uma tesoura emprestada também E é claro que levo todos os meus materiais numa sacolinha de mercado Se tu deixar os seus materiais na escola, tu vai economizar com sacola Pra economizar gás em dias de sol, a gente frita ou aça as coisas no calor abafado do carro E quando tá chuvoso, o que que tu faz? Aqui em casa a gente congela o cartão pra ficar mais difícil de usar Deixa descongelando no sol e até acabar a gente já perdeu a vontade É só quebrar o gelo do cartão jogando ele no chão, né? É tão buquirana que de aniversário ele me deu uma amostra grátis do perfume do Nine United Rapaz, cê me deu uma boa ideia Sempre sobra um cachorro quente e muita gente me pergunta o que que eu faço com ele Aoba! Conta pra nós o que que tu faz com esse cachorro quente aí Gente, eu reaproveito Eu tiro toda a batata e boto de novo no pote dela É isso aí, mano Tem que economizar Devolvo a salsicha pra panela E depois eu venho com meu raspador de molho Raspando todo o molho do pão pra deixar ele bem sequinho de novo Onde é que foi que tu comprou esse raspador de molho aí, mano? Porque eu também tô precisando de um desse aí Aí eu tiro o saquinho dele pra botar de volta no lugar Pra eu reaproveitar o saco depois Hummm Achei essa fala um pouquinho sus Mas ok E aí pro pão não ficar aberto, sabe? Porque quando ele fica aberto ele fica duro Eu venho com meu fechador de pães Fechando ele de novo Ô mano, eu tenho um sugador de molho aqui Ele é um pouquinho parecido com o raspador de molho que tu falou no vídeo Mas tem algumas diferenças Eu queria saber se tu quer trocar esse meu sugador de molho Nesse seu fechador de pães aí Galera, essa aqui vai pirar a cabeça de vocês, olha só Bora lá então, Peter Quanto é dois dedos mais dois dedos? Quatro dedos Ah, isso é mole, né? Quatro dedos Perfeito Agora vamos lá Quanto é quatro dedos mais quatro dedos? Oito dedos Mole também, né? Oito dedos Agora vamos pra última Quanto é oito dedos mais três dedos? Onze dedos Onze dedos, perfeito Agora quero que você pense no número entre cinco e doze Vamos lá, dá um duplo clique assim que você pensou Eu pensei no número dez Você pensou em sete Se eu acertei me segue aqui Uhul É, Peter Tu errou Faz um jantar no restaurante de gala só com dez reais Tá bom Com dez reais tu não vai conseguir comprar nem a carne, mano Então naqueles piques no mercado Tentar fazer esse prato com dez contas Pra começar vou no açougue E peguei ossobuco por quatro reais Não é possível uma coisa dessas, não Ciguaria é famosa na Itália E vem com bastante carne E tutano no meio Que dá um sabor incrível Pra preparar igual restaurante Primeiro vou amarrar com barbante culinária E temperar com sal e pimenta do reino Tu nem botou essas coisas aí Que tu tá usando no orçamento, mano E se eu não tiver? Como é que fica? Na frigideira pelando vai um fio de óleo E vou levar pra selar em fogo alto dos dois lados Depois vai no alumínio e já vou catar cinco dentes de alho por cinquenta e dois cents Tu tem certeza de que tu tá comprando essas coisas no Brasil, mano? Uma aqui já vai em cima da carne E já fecha e leva no forno em duzentos graus por uma hora e meia Uma hora e meia de forno? Só aí já vai uns vinte contas só de gás, mano Acompanhamento vai água na panela com sal E já vou pegar esse espaguete por três reais Ok, isso daí tá no preço normal E levar pra cozinhar também Aí na panela que seria o sobuco Vai um fiozão de óleo e os outros quatro dentes de alho Dourou bem? Eu entro com uma concha da água no cozimento do macarrão E já vou colocar ele al dente pra finalizar com pimenta e sal Olha aí nosso macarrão ao alho e óleo E o o sobuco com o restinho de caldo por cima, é claro, né? Só que esse aqui eu fiz somando o açougue e o mercado E saiu por apenas nove reais Mano, se for somar o gás E todos os outros ingredientes que tu usou Além desses aí que tu comprou Isso daí passa de cinquenta reais fácil, fácil Aprenda a fazer um din-din gourmet com Nutella que preste Eu diria chup-chup ou geladinho Mas ok, ensina pra nós aí Começa danando um liquidificador 250ml de leite 5 colheres de leite E pó Agora bateu uma dúvida aqui Toda vez que tu vai fazer alguma receita Tu faz com toda essa animação aí? Derrama uma caixa de leite condensado Mesmo espremido, bem espremidinho Ainda dá pro menino lamber o restinho Toma, menino Tem mais nada aqui? Tem, abre as bandas que tem Eu não teria tanta certeza assim Mas ok E pra ficar mais cremoso ainda Dando uma de creme de leite Isso vai ficar grosso demais não? Faça o seu Se você não quiser cremoso, dane água Em vez do leite e água Em vez do leite condensado e água Eu gostei dessa ideia aí Porque vai economizar com os ingredientes Em vez do creme de leite e água Em vez do leite em pó de terra Além de economizar com os ingredientes Vai ser bem nutritivo também dessa maneira aí Bota esse negócio pra bater até virar um só Tá bom E pega um saquinho de dindim Isso tem que ser desse Pato de arroz Feijão Coscú Ah, valeu pela ideia Eu vou fazer do jeito que tu falou Pra economizar com os ingredientes E além disso eu vou vender num pacotão de arroz Cada geladinho meu vai ser sem conto Hoje trago para vocês a receita do brigadeirão Não precisa ir ao forno E fica pronto em poucos minutos Aoba Ensina pra nós aí Em uma panela adicione 600ml de leite 4 colheres de sopa de amido de milho 1 xícara de chocolate em pó 400g de leite condensado Tu tem certeza de que fica pronto em poucos minutos mesmo, mano? Misture todos os ingredientes E leve a panela ao fogo médio E mexa até engrossar Coloque o brigadeiro em uma forma untada Com algum óleo ou manteiga A minha eu untei com óleo de coco Espalhe bem e leve a gelar por 3 horas Uai, mano, eu não tô te entendendo, não Você não falou que ficaria pronto em poucos minutos? Esse vídeo jura que se jogar sal dentro de um copo com água Ela congela instantaneamente Vou testar Eu duvido que isso daí vai financiar Mas bora ver Tudo que você vai precisar é de sal e de um pouco de água Então, cara, eu queria saber se a água tem que ser do vaso mesmo Ou se eu posso pegar a água da caixa d'água daqui de casa Agora eu só coloco a água e um pó de transparente Adicionar o sal e esperar Dois mil anos depois Eu acho que não deu certo Porque no lugar da nota de 20 reais que tá ali na pia Deveria ser uma de 3 reais Esse vídeo jura que se colocar melancia com milho de pipoca Pra estourar a pipoca fica vermelha Vou testar Eu duvido que isso daí vai dar certo Mas bora ver Tudo que você vai precisar é de melancia De um litro de óleo e de milho pra pipoca Hummm Lugar interessante que tu guardo essas coisas Só levar uma panela em fogo alto Adicionar o óleo Adicionar melancia Mexer por alguns minutos Depois adicionar a pipoca Tampar e esperar E o lula jorras Depois Falei que isso daí não ia dar certo O pai aqui manja das coisas Faz esse trogonof com 600 reais Mas só 600 reais vai dar Rapaz, eu acho que não vai dar não, viu É melhor colocar no mínimo 2 mil aí pra começar Mano, eu não sei se eu tô louco Mas eu escutei ele falando tomate pereira Uai mano, do jeito que tá indo aí Eu acho que vai sobrar grana Ui, se tu vai passar o mixer e a gente já tem o boi caseiro De carne vamos de uadil Por apenas 430 essa carne Ave Maria Eu retiro o que eu disse Não vai sobrar nada não Eu acho que tu ainda vai ficar devendo no mercado Tem até certificado O boi escuta até música clássica Peraí Se tem até certificado Isso significa que até o boi é verificado E eu não Fazendo a presideira vai azeite E os vaga aqui dentro Esse uadil cortado em tudo Meu tempero vai só pimenta E uma fabricazinha no estilo Agora vem a manteiga, cebola, talho E um bolo do bolo pra flambar isso tudo Mano, eu acho que tu já estourou o seu orçamento de 600 reais, hein? Chava Depois de mostarda de jão, mano Quadro Celta O molho dos tomates caseiros E claro, com comelos frescos Aí vem creme de leite fresco E o espaguete já cozido Pra gente fazer um macavonote Pra finalizar, a gente vai servir assim, ó Com o chablão de molho por cima E pra fechar, só um pouquinho de batata pereira Ah, bem pouquinho, né? No final, a gente até estourou o orçamento Mas valeu o Itapeno Mas e aí, mano? Tu gastaria quase 760 reais pra fazer um estrogonofe? O que eu compro com 110 dólares nos Estados Unidos? Mostra pra nós aí o que que tu compras Vou levar uma Nutella por 2,98 Não é possível Esse preço aí deve estar errado Uma mini melancia por 3,48 Oxa, a melancia é mais cara do que a Nutella Como assim? 18 coronas por 22,38 Um cookie desse aqui por 2,98 Mas tu tá comprando essas coisas aí em dia de promoção Ou é em dia normal? Essas chips aqui por 3,28 Vou pegar o limão esprevido por 1,98 E vou levar também o limão Tô 33 centavos cada um É, meu povo Eu tô achando que eu vou mudar Vou levar esse cinnamon roll aqui por 4,98 Esses nuggets assim por 7,98 a caixa Batatinha doce congelada pra 5 vezes Vou pegar também o sorvete Esse daqui da 4,84 Oxe, e eu aqui pensando que esse sorvete era creme pra cabelo A embalagem é igualzinha 18 ovos por 7,52 Esses ovos tão carícios Isso porque tu não viu aqui no Brasil Recute por 2,89 Vou levar um danone desse aqui por 4,17 Acho que vem 6 Ô mano, eu não vou terminar esse vídeo aqui todo não Porque eu já vou fazer as minhas malas Porque semana que vem eu vou pros Estados Unidos Eu queria saber quem é que vai comigo Aôba E aí mano, tranquilo? Bom, nesse final de vídeo eu não vou enrolar muito Se tu não é inscrito E acha que o meu conteúdo merece a sua inscrição Se inscreve aí Mas se tu não quiser, tá tudo bem E aqui no final do vídeo eu vou deixar uma playlist completa Com todos os compilados que eu já postei aqui no canal até hoje E no mais é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Um abraço pra você, vida pro resto da sua vida